Entrevista com o atacante Lucas, autor do terceiro gol da vitória do Botafogo sobre o São Raimundo nesta quinta-feira no Estado de Santa Cruz pela segunda fase da Copa do Brasil. Lucas, a primeira pergunta para você é do Jorge Vinícius da TV Tati. Lucas, descreva a sensação ontem e tudo o que você sentiu ao marcar seu primeiro gol com a camisa do Botafogo. Fala Jorge, boa tarde. Sensação única de poder voltar a marcar, estava um tempo sem jogar. É uma sensação inexplicável. Muito boa, muito tempo sem jogar. Feliz demais por poder voltar a marcar e poder estar ajudando o Botafogo. A segunda pergunta é do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Lucas, você não marcava um gol desde fevereiro do ano passado e logo na sua estreia pelo Botafogo conseguiu já encerrar esse jejum. O quanto esse período longo sem marcar estava te incomodando? E fisicamente, você está bem para brigar por uma vaga no time titular? É como eu acabei de falar, é uma sensação única. Não tem palavras que possam explicar o que eu senti e o que estou sentindo no momento. É uma sensação única. E sobre a questão da titularidade, prefiro deixar isso aí para o professor Adilson. Todos eles estão muito capacitados e acredito que quem estiver ali vai dar o seu melhor para poder ajudar a equipe. Lucas, a terceira pergunta é do Reginaldo Decares, da Rádio CMN. Lucas, já pensando no jogo de domingo contra o Bragantino. Qual o segredo para conseguir a classificação contra um adversário que disputa a primeira divisão do futebol brasileiro e ainda jogando em casa? Eu acho que não tem segredo. Eu acho que a gente vai continuar impondo o nosso ritmo de jogo, continuar pondo em prática o que a gente vem fazendo durante a semana e em busca desses três pontos. A outra pergunta, penúltima, Lucas, é do Gimar Aguiar, da K8 Rádio TV. Lucas, você foi elogiado pela participação e pelo gol no jogo de ontem. A titularidade é questão de tempo? É, como eu falei na pergunta anterior, deixar isso aí para o professor Adilson resolver, essa dor de cabeça aí para ele. Mas, em qualquer momento que precisar, quando precisar, eu vou estar preparado. Agora, a pergunta é do Geraldo Neto, da EPTV. Gilmar, acho que ele quis dizer Lucas aqui. Lucas, duas decisões em apenas uma semana. Você já havia passado por isso em outro clube? E o quanto é bom para o elenco disputar um outro jogo decisivo contra um time forte de Série A, depois de uma vitória tão convincente como foi a de ontem? Sim, já havia passado, sim. E é importante estar sempre brigando por classificações. É o jogo gostoso que a gente gosta de jogar. Eu acho que a gente fez o que tinha que ser feito, a gente pôs em prática o que tinha que ser posto. E agora é trabalhar e encarar mais essa dificuldade aí que vem agora pela frente.